Cara, você tocava com o Zeca, e daí eu fui no show, você era também assim novinho, eu também era assim novinho, mas novinho não, eu tava começando a tocar, é, perfeitamente, e aí quando anunciou o Zeca Ribeirão Pronto, os meus shows, tu tá ligado, é fã, aquela coisa, tudo, quando anunciou, eu já tava lá na frente, já aqui ó, os cavaquinhos ali, os cavaquinhos ali, eu falei, é, aqui que eu vou ficar, pô, eu fiquei ali, quando anunciou, a banda entrou, então entrou o Dudu Nobel, eu falei, moleque Dudu, pá, entrou e tal, quando começou o show, eu fiquei um show inteiro, mano, caralho, como ele toca, aquela paletada toda, acabou o show, deu um jeito, falei, me leva no camarim, me leva, me leva, me leva, me leva, me leva, aí a minha tia deu um jeito lá, cheguei lá no camarim, olhei pra você e falei assim, ô, ô Dudu, se você tava aqui, ele olhou pra mim assim, ô, reviu esse mês de trabalho, não dá, só um, você tem dois, E aí